O canal do Boi transmite no dia 22 de julho, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, o 32º leilão Joia da Índia, oferta de 60 touros Nelore P.O. A realização é da Connect Leilões. Eu estou aqui com o Vinícius Tavares, que representa a Joia da Índia, e ele vai trazer informações para a gente do leilão. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Prazer estar aqui de novo. Boa tarde a todos os amigos telespectadores. Estamos aqui para mostrar o que a gente vai ofertar de melhor de novo em 22 de julho agora, falando bastante de resultado, falando bastante de que tipo de animal que a gente vai ofertar. Muito bom. Tem dois anos, pelo menos, que nós conversamos, dois, três anos, e você sempre trazendo uma proposta legal aqui, de seleção. É uma proposta que evidencia bem o trabalho que vocês têm exercido já há décadas. Só tenho uma dúvida aqui. Vai ser um leilão presencial ou um leilão virtual, como nos anos anteriores? A gente ainda vai fazer virtual esse ano, estamos saindo aí da pandemia, eu acredito que seja ainda a melhor saída. Então, o leilão vai ser virtual e a gente vai fazer alguma coisa para receber os amigos. Muito bom. E eu me lembro, no ano passado, que vocês tinham uma bateria de reprodutores mais jovem e uma bateria mais erada, porque você justificava que tem um público, tem um investidor que já espera esses animais mais erados da Joia da Índia. Como é que será esse ano? A gente comercializa para o Brasil todo. E as estações são um pouco diferentes dentro de Brasil. Então, a gente vem com essa proposta de oferecer um touro realmente pronto. Pronto de verdade mesmo. Se descer do caminhão, pode entrar no lote de vacas e está prontíssimo para cobrir. É um animal que chega na fazenda aos 32, 33 meses. Maduro sexualmente. Com toda a capacidade, inclusive com o histórico diandrológico, para a gente estar trabalhando firme mesmo, colocando para 30, 35 vacas com tranquilidade. Opa! E aí nós temos um dos reprodutores, né? Você quer comentar? É, esse é o indivíduo que a gente mostra o modelo de carcaça que a gente quer imprimir nos animais e também levar isso para frente na forma de progênito, os amigos que compram esses indivíduos. Esse é um filho do gueto fife da Europa, uma vaca pomel. Pomel é da lontra, é um touro crioulo nosso. A genealogia desse animal é 100% fechada desde quando você começa lá nos primórdios. Você vai chegar nos touros importados, né? Então todos os indivíduos que nós vamos vender nesse treinão são assim, fechados de ponta a ponta. Não tem nenhuma abertura de sangue, ou seja, não tem um animal que veio de livro aberto, nada disso. Mas puros de verdade. A avaliação é do GenePlus, né? Parceiraço da gente. A gente está no GenePlus desde quando começou o GenePlus, né? Somos um dos pioneiros. E é esse padrão. Esse animal, né? Um animal de ótima pigmentação, carcaça evidenciada, muito comprido, bonito racialmente. É outra proposta da gente nunca abandonar o padrão racial. A gente faz seleção olhando para os números e para o indivíduo sempre. Quer dizer, o nome joia da Índia não é à toa. Não. Vocês têm lá um pé na pátria. Primeiro a pátria do Zebu, né? Com certeza. É o Nelore, né? A joia que veio da Índia e é por isso que se chama-se Joia da Índia. Muito bom. Está passando aí um indivíduo que é um filho do Ren F22, numa vaca Iupes JJ. Esse é um animal também super bem avaliado, um animal 1%. Muito forte, características principalmente de bezerro. Tanto vai fazer filhas leiteiras que produzirão muito leite e também consegue atender o bezerro a desmama. Sem perder o sobriano, sem perder em car, sem perder em eficiência em forma alguma. É um animal equilibrado. Todas as dépes azuis, né? Que traz muita coisa, muita coisa boa mesmo na primeira geração. Seria a característica a se destacar o equilíbrio dos animais? Exatamente. Eu acho que o equilíbrio é a grande palavra da seleção. Toda tendência mais pesada acaba cometendo erro. Então a intenção é achar esse indivíduo aí, que é positivo para todas as características, que é Nelore, fato, é um indivíduo Nelore. E de uma carcaça moderna já assim melhorado, muita costela, muito comprimento. O posterior não precisa comentar. E olhar para o animal, raça. Porque o indivíduo, quando faz um lote lá, filhos de touros, da propriedade dele, vai comercializar, o padrão é o que mais influencia em preço. O padrão da bezerrada. Então os touros têm que ser desse padrão para produzir indivíduos que realmente impressionem na desmama e que tenham rentabilidade para o amigo criador. É, os touros estão muito bem preparados, né? E geneticamente também. A genética a gente não vê assim, vê o padrão racial, né? Mas a gente tem falado uma coisa, Zé Dan, você me chamou a atenção. O amigo criador, ele deve olhar para o touro e ver as características que ele pretende imprimir no rebanho. Uma coisa que é fato é que ninguém passa o que não tem. Então, assim, quando a gente olha para o reprodutor, eu quero essa carcaça no meu gado. Eu quero pôr esse posterior no meu gado. Então, assim, eu quero pôr esse padrão. Claro, esse é o indivíduo que tem mais chances de imprimir as características. É, bem, bem. É evidente que características que a gente não consegue medir, como EGS, marmoreio, aí vamos ter que consultar números e ir avaliando isso para frente, né? É bem colocado isso que você disse aí. Eu quero ter porte. Então, está aí um indivíduo de porte, um animal que pesa 830 quilos, está caminhando como um bezerro, tem 32 meses, pronto, pronto, pronto. 43, Zé. Quer dizer, também Zé, a gente tem que avaliar isso com certo critério. Nem sempre quando é muito grande é bom, concordo. Principalmente a gente que vem do SEMI, coleta SEMI para caramba, né? Mas esses indivíduos estão quando, lógico, tinindo, ao ápice da condição reprodutiva mesmo. Vocês estão coletando SEMI lá na... A central está em operação. A central está em plena operação e vem todo esse legado dos nossos indivíduos. E também que a gente vai estudando e analisando e chega nesse aí, né? São 51 anos. 51 anos. Olha só. 51 anos de joia da índia, né? Para chegar nesses indivíduos. Então, o que a gente oferece é com muita tranquilidade, a gente se sente muito confortável, né? A taxa de troca de touros é nula. A gente não tem isso. É evidente que pode ter alguma coisa e o soro tem total garantia de joia da índia. Mas a gente não tem isso de troca de touros, porque o indivíduo chega e trabalha. Porque pouco importa se ele é um 01, se ele tem toda essa carga genética e não consegue transmitir. Então, ele realmente tem que ter filhos. Então, ele tem que andar, ele tem capacidade de salto, ele tem que ter um... Completo, ele tem que ser um indivíduo completo. É, nesses anos todos de leilão, 32ª, não sei se foi um por ano... Um por ano. Um por ano, né? Nesses 32 anos de leilão, vocês têm os compradores fiéis e sempre novos compradores. É, a gente fica muito feliz, porque a fidelidade é muito grande, os nossos clientes voltam a utilizar. E o que, para a gente, é muito gratificante, porque a gente pensa justamente nesse cliente, que já teve uma geração de filhos, em um determinado período, e agora quer utilizar de novo ainda os touros. Então, a gente tenta não ter consanguinidade de geração para geração, para que ele possa comprar anualmente sem ter o fator consanguinidade na fazenda. É, e eu vejo o cliente fiel como muito importante, porque ele baliza para vocês o animal que vocês vão trabalhar, porque ele vai ser o comprador. É uma ideia... A gente tem uma ideia de tentar fornecer um indivíduo que seja mais próximo do que o mercado busca. Vamos dizer, nós estamos aí numa tendência de um boi china, por exemplo, de tentar fazer esse animal com acabamento tal, e que atenda todas as características que a China está no Sous-Soul-Lustrano. É o foco nosso. Vamos, então, acima de precocidade, vamos em cima de desempenho, vamos atender as características que eles querem no momento, com o animal Nelore. Esse é um indivíduo que é de central, isso é dentro da joia da Índia. Pena que passou. Você lembra o número do lote para eu colocar? Acabou, acho que não está o lote ainda. É uma pena, mas é um indivíduo que realmente vai com o sêmen disponível, vão três indivíduos assim para o leilão, que vão com o sêmen disponível também para o criador já chegar, se quiser inseminar do próprio touro, vai receber o sêmen em casa junto com o touro. Olha só. E aí, você tem as informações da Connect Leilões? O site da Connect tem todos os lotes, já filmados, com as devidas identificações, as informações genéticas também. E você pode já ver, mais uma vez, o connectleilões.com.br, acompanhar, ver as imagens, porque aqui a gente está passando rápido demais. Mas no site, com detalhes, você consegue avaliar com mais tranquilidade. E lá está a imagem do reprodutor e também está toda a avaliação genética, genômica desses reprodutores. Então, assim, o amigo pode consultar e ter tendências do que quer buscar. Eu quero um pouco mais de leite no rebanho, tem indivíduos para atender. Eu quero ter coeficiente alimentar residual melhor, consumo melhor, também dá para atender. Hoje os outros estão muito bem medidos, muito bem avaliados. E eu acredito que, assim, atende a todos os indivíduos e a todos os tipos de criatórios do Brasil. A avaliação genética do GenePlus, que é o grande programa de melhoramento genético da nossa Embrapa, Gado de Corte. É, grande Embrapa. Quem é que faz as avaliações lá? Algum pesquisador, especificamente? Trabalham diretamente com a gente o doutor Leonardo Nieto. Sim. E também o doutor Gustavo Santiago, que é um grande parceiro. A gente tem trabalhado, assim, bem profundamente agora, nessa parte de acasalamento, para tentar trazer cada vez indivíduos melhores. Vinícius Tavares, aqui representando a Joia da Índia. Espero te ver mais vezes aqui. Nós vamos estar sempre aí até o leilão agora. Vamos mostrar esses animais aí diferenciados ao amigo. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. 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 Tchau.